Bota no que quer. A Maria Aparecida, pior é falar todes. Olha, a Maria Aparecida, eu não vou falar esse negócio. Eu não vou entrar nessa. Desculpa. Todes. Eu me recuso. Com todo respeito. Olha, eu não. Eu sou sem nenhum preconceito na minha vida. É zero de preconceito. Não sou homofóbico. Não, não, não. Nunca fui nada. Mas todes eu não vou falar. Eu prefiro respeitar o idioma português. Óbvio que tem evolução, mas jamais vou querer ser chamado de jornalisto. Ou dentista de dentisto. Ou feminista de... Feministo. Então é uma coisa que... Mas tudo bem. Cada um faz o que quer. Não tem nada contra quem fala. Não, não tem nada contra quem fala. É palhaçada. Desculpa. Eu não respeito. Eu não vou falar. Eu não falo, mas eu respeito. Eu não vou falar. Eu respeito. Recentemente, semana retrasada, parece que a Academia Brasileira de Letras, ela recusou o uso da linguagem neutra. Ah, lógico. Não tem. É absurdo. E o Enem estava reprovando, zerando redação para a linguagem neutra. 52.